Mesmo você ganhando títulos, o Palmeiras ganha títulos todos os anos, alguns anos foram dois, alguns... Três! Três, exato, teve Copa do Brasil, teve Paulo, exato, três. E a torcida, toda hora que chega um vazio no meio do campeonato, o ano passado, o Botafogo disparou, o Palmeiras tava lá atrás, todo mundo tava dando o Palmeiras descartado, e a torcida começa a pressionar porque a Leira não contrata, porque o elenco é curto, porque isso, porque aquilo. E o Palmeiras acaba ganhando, acaba vencendo e você mostra que você tem razão. Por que que tem essa relação, não é com a torcida não, da mancha, na cobrança de contratações? Eu sou de uma época, como torcedor, como jogador e como cara que gosta de futebol, que eu gosto de contratações de impacto, assim, pô, contratou esse cara, caramba, que legal vai ter esse cara. E o Palmeiras não contrata jogadores de impacto, ou não tá contratando jogadores de impacto, sempre bem pontual. Como que você lida com isso e como que vocês decidem as contratações? Casão, aqui, as contratações do Palmeiras, tanto as contratações quanto as não renovações, sempre, são três pessoas que decidem, sempre. Nosso treinador, Abel Ferreira, nosso diretor de futebol, Anderson Barros e Leila Pereira. Sempre, tá? O nosso treinador, ele determina qual a posição, qual é a carência que nós temos, tá? Nós passamos para o nosso departamento de scout, de análise de mercado, tá? Os nossos analistas, dentre as características que o nosso treinador está buscando, eles apresentam cinco, seis nomes, tá? Apresentam para o nosso treinador e para o nosso diretor de futebol. Eu sou a última pessoa a falar, tá? E aí, o nosso treinador decide, o nosso diretor de futebol decide, eles sentam comigo, tá? O que que eu analiso, Cazão, sempre em relação a se o Palmeiras tem condição de pagar ou não, sabe? Apesar de que o Anderson, ele sabe exatamente o nosso limite. Quando chega em mim, já está praticamente organizado e definido. Praticamente, sabe? Então, eu chego para ratificar dificilmente, eu digo, não quero. Por quê? É por quê? Porque ele já sabe qual é a linha da presidente Leila Pereira. O que que eu quero, tá? Por exemplo, vou ser muito clara, eu, quando fui eleita presidente, eu chamei o meu médico responsável aqui no Palmeiras e sentei com ele e falei o seguinte, meu caro, todos os atletas que forem contratados pelo Palmeiras, todos, tá? Claro, passa por um exame médico rigoroso do Palmeiras, né? Ele sabe exatamente o que o atleta tem, o que não tem, você vê até a alma do atleta. Ele tem que estar pronto para jogar imediatamente. Se o técnico quiser colocá-lo no dia seguinte, ele tem que estar preparado, tá? Então, esse é um ponto. Com relação à idade de jogadores também, nós temos algumas diretrizes, que a gente contrata os jogadores mais jovens. Claro, as exceções sempre são abertas, mas sempre por mim, entende? Então, a gente tem essas diretrizes, que o técnico já sabe, o diretor de futebol também. Então, quando chega em mim, já está praticamente dentro daquilo que nós esperamos. Então, isso é uma coisa também muito difícil, mas eu acho que todo presidente sofre isso, não é? Quando o atleta não se adapta, a culpa não é só da presidente, a decisão nunca é de uma pessoa só, nunca. Aqui no Palmeiras, são três pessoas que decidem, sabe? E você sabe, o futebol é subjetivo, sabe? Às vezes, o atleta não se adapta, ou precisa de um tempo. E eu tenho toda essa paciência, aí que vem o estresse do torcedor, sabe? Mas aí, Cazão, quem quer ser presidente de um clube do tamanho do Palmeiras, tem que aguentar firme, sabe? E eu aguento firme. Eu vejo. Eu aguento firme. Você vê que no meio do ano, o Palmeiras foi o único clube que não contratou. Único, sabe? Mas eu não me importo mais nem um pouco com o que falam, sabe? Mas essa segurança para você, o Abel também te passa, né? Leila, o nosso time é bom, nós estamos competitivos. Claro, sem dúvida. Sem dúvida. Eu estou aqui, a presidência do Palmeiras está aqui para atender os desejos do nosso treinador. Os desejos da nossa comissão técnica. Não tenha dúvida disso. Claro que sim, sabe? Eu tenho dificuldade, às vezes, de contratar, porque, às vezes, aqueles atletas que nós, que os analistas entenderam ser, com as características do nosso treinador, o treinador escolhe. Aquele número um, ele não quer vir. Entende? Porque também a gente, os nossos analistas, eles fazem a verificação do atleta que tem a capacidade de vir para o Brasil. Porque tem alguns casos que a gente sabe que ele não vai vir para o Brasil, sabe? Então, mas, às vezes, não dá certo a negociação. A gente vai para a outra opção. A gente está sempre lutando, não é, pelo que é melhor para o Palmeiras. E se nenhum daqueles houve a possibilidade, ou que o valor é... Porque quando você negocia o Palmeiras negociando, o valor fica o dobro, entendeu? E eu não vou entrar nessa. De jeito nenhum, sabe? Se não vai para a leilão. E hipótese nenhuma. Não vem, sabe? Não vem. É por isso que acontece, às vezes, de nós não conseguirmos trazer aqueles nomes que o torcedor gostaria. Sabe? Mas você falou que você, como torcedor, gosta de nomes de impacto. O torcedor do Palmeiras, eu não vou criar essa expectativa. Não, faz bem. Porque faz parte da nossa característica. Não só a minha, como do nosso treinador, do nosso diretor de futebol. Mas isso é transparência. O torcedor, sabendo como funciona, sendo claro, eles ficam, às vezes, irritados, pedem jogador, mas eles entendem que a linha é essa. A presidente sempre vai ser transparente. E, Cazão, eu dou sempre muito valor, muito valor, aos nossos atletas, os que estão aqui. Extremamente vitoriosos. Sim. A manutenção desses atletas aqui é uma grande contratação. Porque você não imagina o assédio que esses nossos atletas têm. Tem outra coisa que agora me veio na cabeça. Não é só contratar para agradar o torcedor. Você segura jogadores. Claro. Isso é uma contratação. Claro. Você renovou com o Abel. Sim. O Abel poderia ter saído. Então, tem que ter essa visão também dos dois lados. Renovamos com o Abel e renovamos com a grande parte dos nossos... Olha, eu vou te falar. Quase a totalidade dos nossos atletas que estão aqui conosco sendo extremamente vitoriosos. Então, eu tenho que dar prioridade para eles. Melhorar a situação deles. Então, é esse caminho que a gente vai continuar trilhando, que é um caminho que não é Leila que está dizendo. Todos estão vendo. Está dando certo. Exato. 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 Exato.